Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? E hoje é sábado E a gente já tá na rua e hoje tá chovendo bastante E a gente vai fazer algumas coisinhas, né? E aí eu vou filmando pra vocês E agora a gente já deu uma passada numa loja de conveniência E compramos o nosso café da manhã Só peguei dois onigiri, um chocolatinho Só peguei esse café também Aí meu marido pegou uma bebida gelada e um Doritos Que tá daqui na... Bom dia pessoal, e hoje é domingo De domingo Falei da cama Aí tomei bem... Como eu não tinha lavado o cabelo ontem Eu lavei hoje o cabelo, né? Acordei, lavei o cabelo E vim tomar café da manhã no McDonald's Aqui da cidade do lado É pertinho de casa, né? Que eu vou encontrar com uma amiga Vou ver se consigo filmar um pouquinho pra vocês Não sei se vai dar pra ver, pessoal Mas aqui é o McDonald's Tá marcado ali em cima, né? O McDonald's E aqui tá a parte de brinquedos Aí eu tô esperando a minha amiga, né? Aí ela vai vir Aí a gente vai tomar café juntas Aí mais tarde Vou passar numa lojinha Aí depois de lá eu vou... Eu e meu marido, a gente vai numa churrascaria, né? Pra comemorar o aniversário da mãe de uma amiga minha Aí... Era isso, pessoal Então, conforme o dia for passando Eu vou filmando pra vocês Oi, pessoal E a gente acabou de sair dessa loja aqui, ó Chimamora E eu comprei meu presentinho, né? Pra dar pra... Pra dar pra mãe Da minha amiga que vai fazer aniversário E eu comprei uns acessórios Assim, na verdade Peguei duas coisinhas pra mim também, né? Peguei esse chaveirinho aqui, ó Que bonitinho, né? De unicórnio Eu peguei uma outra coisa Que esse daqui é precisa mesmo, né? Seria pra... Como posso falar? É álcool, álcool em gel, né? Que fala, né? Álcool em gel E ela tá bem bonita hoje, né, pessoal? Ontem foi chuva e hoje tá tempo bom E agora a gente tá indo numa churrascaria, né? Primeira vez que a gente vai lá A gente vai comemorar o aniversário da mãe da minha amiga E depois a gente vai fazer mercado Essas coisas de casa, né? Fazer soja, que é limpeza de casa E aí eu vou filmando pra vocês Pessoal, a minha jantinha de hoje É bem todo o Rotomoto Que é o Tondiro, né? Itadakimasu Oi, pessoal Nossa, eu nem lembro de uma vez que eu falei com vocês Sei que de ontem pro hoje eu dormi pouco, né? E aí durante o dia eu acabei tirando o cochilo E eu acordei agora há pouco E pessoal, eu fui na porta do correio Que eu tava, quando eu tava deitada Acho que eu tava pegando no sono Eu tava quase pra acordar, alguma coisa assim Aí eu lembro que eu escutei alguém Colocando as coisas no correio da porta, né? Aí até pensei Será que é do... É do... como fala? Do... Das encomendas que eu tava esperando, né? Da Aliexpress, né? Porque tinha chegado o e-mail Aí tava falando assim Na verdade tem mais três pacotinhos pra chegar Igual eu falei pra vocês, pessoal Do iPhone anterior que eu tinha Que era o XS Max Eu só comprei uma capinha E usei do começo ao fim só uma capinha, né? Aí deu tempo de trocar, dois anos Aí eu peguei e... Troquei... A gente trocou o telefone Aí eu comprei... Já de cara duas capinhas no Donk, né? Aquela loja que eu gosto de fazer comprinhas E no Aliexpress comprei algumas também Pensei, nossa, no anterior eu só comprei uma E nessa eu comprei várias Aí tá Falta chegar mais três encomendas, no caso, né? E uma é aquela do... Esse daqui, tá? Gente, precisa arrumar aqui, eu sei Esse daqui fofinho, né? Chegou bem rapidinho Que eu comprei no Aliexpress Aí falta chegar mais três pacotinhos, no caso, né? É, mais três pacotinhos Só que aí, o que aconteceu? Tem uma... Primeira vez que eu faço as compras ali, né? Aí tem três... Eu falo de lojas diferentes Todas são lojas diferentes Aí tem um que... Eu não sei se posso te falar que é da loja Mas aí teve uma certa vez que eu voltei do trabalho E chegou... Tinha uma encomenda da China, né? Aí pelo tamanho eu pensei Bom, deve ser uma das capinhas, né? Aí veio esse daqui Que eu mostrei até no Stories do Instagram, né? Esse daqui Que eu não sei pra que serve Mas estava marcado iPhone case, plástica Alguma coisa assim, né? Pensei, ué, que estranho, né? Aí eu pensei Será que então não vai vir as encomendas, né? Aí tá Aí passou alguns dias Aí hoje já é sábado E eu tava cochilando Igual eu falei pra vocês, né? Aí escutei alguém colocando As coisas assim no posto do correio, né? Aí quando eu fui ver, pessoal Apesar que desses três Desses três encomendas que ainda tá faltando Dois tinha... Tava... É... Veio um aviso, assim, por e-mail, assim, né? Falando, assim, que dois já... É, já tinha partido Quer dizer, todos estavam escritos, assim, né? Que partiu já do país de origem Ou essas coisas sempre tá escrito, né? Aí dois tava marcado, assim, que partiu do país de origem E chegou no Japão, já No país de destino Que no caso seria o Japão, né? Aí tem um outro Que ainda não chegou no Japão Pelo menos no e-mail não tava escrito E justo esse Que ainda não tava atualizado, digamos assim Foi o que eu recebi as capinhas, pessoal E vou mostrar aqui pra vocês Porque tão feliz O primeiro é esse daqui, ó Esse daqui Esse pacotinho são três capinhas E o primeiro é esse daqui Muito bonitinho, né? E esse Esse da Margarida E esse é da Minnie Que só que foi a mais pouca Veio aqui nessa mina Embalagem amarela, né? Veio bem embaladinho Nossa, veio super embalado, ó Assim, um por um, certinho Eu achei que não iria vir Porque É... Como fala? Tem pessoas, assim, que falaram que Comprou e veio uma coisa totalmente diferente Essas coisas, né? Aí eu pensei Acho que não vai vir, né? Já que eu recebesse daqui Que nem sei pra que serve, né? Aí eu achei que não iria vir, né? Ou então fosse vir coisa diferente Aí como eu vejo esse daí Até pensei Será que então não vai vir? Só que aí eu tava conferindo Pelo número de... Número do produto Que falam? E pelo menos, assim Do... Do... Recebi Recebi Recebeu, né? Mas se não receber Eu não posso fazer nada, né? E... Também porque eu paguei bem baratinho E pra minha surpresa Eu recebi Essas três capinhas Aí duas É... Tá falando assim Que tá no Japão, né? Só que... Ainda não chegou, né? Mas aí quando chega Eu mostro pra vocês Mas eu fiquei tão feliz Pessoal Ai, que coisa mais linda Aí eu já vou trocar A capinha do meu telefone Pessoal E acabamos de voltar do mercado, né? E aí a gente vai agora Vai pegar as cobertas Que a gente passou no... No Curinigo Eu não sei como fala em português E... Que a gente foi lavar as cobertas, né? Aí a gente vai lá buscar Vai encher gasolina E eu vou filmando pra vocês Comprei as estão aqui ainda, né? Esse daqui é do Donk Estão aqui Aqui na cestinha ainda Oi, pessoal Vamos se assustem Que eu tô com máscara Tomei banho E esse barulhinho aqui É porque tá secando roupa, né? Aí eu... Hoje eu fiz alguns cuidados, né? Com a pele, com o cabelo Hoje eu hidratei o cabelo Com esse produtinho aqui, ó Só que tá caindo água Ele é da Tsubaki Hidratei os cabelos Nossa, é muito cheiroso E eu usei essa... Ah, quer dizer Agora eu tô usando essa máscara aqui Da Saborino Na verdade ela é pra amanhã, né? É, só que eu tô usando agora de noite E já acabou E eu usei esse produtinho aqui na pele hoje, ó Vocês viram, pessoal? Hoje é dia de semana E mesmo assim fiz todos esses cuidadinhos Geralmente hidratação faz fim de semana, né? Mas é que tô me sentindo muito bem, sabe, pessoal? Tô trabalhando só de dia Já não tem tantas horas extras Nossa, e é mais perto... Bem mais perto de casa, né? Nossa, e estou... Hoje é tão feliz Agora eu vou secar meu cabelinho Eu sempre passo esse produtinho aqui Da Eticami Aí eu vou secar o secador Aí eu vou preparar já meu café da manhã Preparar as coisinhas pra amanhã, né? E eu vou editar esse vlog agora E vim agradecer a companhia de todas vocês Tô vendo que isso não vai cair E vim agradecer a companhia de todas vocês Muito obrigada por tudo, pessoal Desejo a todos vocês um belo dia Tarde e noite abençoado Completo com muita saúde Muita paz Muito amor Muita alegria na vida de todas vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus E espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau